Combustíveis seguem vilões da inflação, etanol subiu quase 70% em 12 meses. Veja ranking das maiores altas no período, de acordo com dados do IBGE. Assista agora em Últimas notícias A inflação perdeu um pouco de força em novembro, mas não aliviou o bolso do consumidor. Em novembro, o IPCA ficou em 0,95%, abaixo dos 1,25% de outubro, mas a alta acumulada em 12 meses segue nos dois dígitos, a 10,74%, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Os principais vilões da alta, sem nenhuma surpresa, seguem os combustíveis, que subiram, todos eles, mais de 40%. No caso do etanol, a alta chegou a quase 70%. Já a gasolina subiu 50% em 12 meses. Leia também. Na outra ponta, apenas 34 dos mais de 400 itens acompanhados pelo IBGE tiveram queda de preços no acumulado em 12 meses. IPCA. Inflação desacelera em novembro, mas chega a 10,74% em 12 meses. Veja nos rankings abaixo. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí